O tema pra essa final, vamos fazer 5 versos? Ou 4 versos? 5 versos nessa final, o tema pessoal é muito importante nessas épocas de pandemia, final de pandemia, muita gente, a gente se perdeu a gente perdeu muitos amigos, muita gente perdeu familiares e o tema pra esta dupla que sai cantando o Turco Chaves e responde o João Barros é quem eu traria de volta com a gaita do Toninho Missioneiro no estilo, eu reconheço que sou um grosso Música Música Esta pandemia todos assolou Vai o meu pedido e um consolo especial Porque esse vírus ainda não acabou Peço muito cuidado, bendito pessoal Hoje na minha vida me sinto tão só Parece que em mim tá faltando um pedaço Traria de novo meu vô e a minha avó Pra me dar nem que seja o último abraço Morte sorrateira é igual uma onça Música Que nos abraça e nunca mais solta Música Se Deus permitisse a Marília Mendonça Música Com a sua voz tão linda eu traria de volta Música Trazia colegas que foram importantes Música Deixaram seus versos gravados na mente Música E o Renato Cruel cantando bastante Dando um sorriso de novo pra gente Música Para Deus do céu não canso de pedir Música Quem pede é o turco este homem sensato Música Pra dar o direito de se despedir Música Um dia nem que seja devolva o Renato Música Eu hoje o do foi maestro no repente Música Toda vez que eu canto eu vejo a sua imagem Música Eu queria vivo ele aqui pessoalmente Pra aplaudir de perto esta linda homenagem Música Se eu pudesse trazer o Miguel Bica Música O Telmo de Freitas e o Jorge também Música E o seu formiguinha da ideia tão rica Música Que hoje fazem show pelos palcos do além Música Sem sentir medo e sem sentir pena Música Por Deus que eu traria diversos artistas Música E principalmente o Ayrton Senna Com a nossa bandeira na frente da pista Música Eu traria sim pra trova campeira Música 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 Mas é triste amigo morte sorrateira Música Que vem num embalo sem nem avisar Já tô com a tristeza de cabeça calva Por isso, João Barros, garanto pra ti Pra trazer um sorriso pro rosto da Dalva Por certo eu queria de volta o Derli Eu nesse pedido não torno malandro Me lembro da terra santa de Rio Pardo Se eu pudesse trazia o Leandro Pra cantar de dupla com o irmão Leonardo Traria Jesus, Deus e os seus arcanjos Trazia o Derli a cantar novamente João Carlos de Moura num grupo de anjos Cantando um versinho bonito pra gente Pra cantar seus versos com muita sapiência E do improviso pra dar sua prova Eu também traria o gaúcho paciência Grande trovador lá de Vila Nova Mas é verdade a morte eu não desarmo Quem tem essa força é o pai do firmamento Então mande daí o Beni do Carmo Que traga com ele o Beni Nascimento Eu ressuscitava o marciano Portela Também o Gildo e o velho Teixeirinha E o Jorge Camargo com sua voz singela Cantando a roseira tão branca e sozinha Se eu pudesse eu ressuscitaria Aquela coroa do Mestre Jesus Dona Madalena e a Ave Maria E o seu João Batista carregando a cruz Último verso para o trovador turco chato Se temos saúde nós somos de sorte Vai o meu conselho minha gente querida Já que é impossível reverter a morte Abrace os amigos e celebre a vida Ao ver tua tristeza dói meu coração Se caso eu pudesse a vontade que eu tinha Trazia de volta tua mãezinha João Pra ser muito feliz ao lado do Rochinha Último verso para João Barros Eu ressuscitava o teu avô Zoé Com a tua avó num abraço singelo E aproveitando eu traria Cepé Batalhão de índios no Pampo Amarelo João Carlos de Moura e outros talentos Eu traria tantos que lembrar nem sei E o seu Deus lhe civa cuidando os eventos Que a trova gaúcha tornou como rei Vamos aplaudir de pé pessoal Merece Muito obrigado Merece ou não merece aplausos esses guris aí Que orgulho pra nós aqui gente simples Nós somos simples na Vila Rica Ter a honra de ouvir versos dessa natureza Por isso que eu Cláudio Costa Sou apaixonado pelo verso Obrigado Amém